Ricardo de Recife Tio Chico, boa noite Boa noite a todos do chat Ao pior canal Do Youtube Aqui é Ricardo de Recife E eu tenho uma informação e uma dúvida Primeiro, eu fui Eu pretendo comprar a minha crossa Entre julho e agosto Desse ano E aproveitei, hoje um tempinho do trabalho Eu fui visitar duas concessionárias Da Yamaha aqui em Recife Pra saber como era o procedimento Fila de espera, essas coisas todas Já pra me preparar, já pra fazer um planejamento Pra poder, quando for comprar, já saber como fazer A loja A Me disse o seguinte Que pra lista de espera É de 40 a 50 dias Eu teria que dar o meu nome Meus dados cadastrais, pra ela fazer a reserva Não deixava dinheiro nenhum E que com 40 a 50 dias Apareceria no sistema deles O chassi, ou seja, a moto foi fabricada Sim E aí eu receberia o telefonema Pra ir até a loja e fazer o pagamento Da totalidade da moto Na loja B O vendedor me disse Não, você vem Dá um sinal aqui de mil reais É um sinal de entrada da moto E a gente dá um prazo até de 90 dias Pra que a moto chegue Ele disse que chega antes de 90 Mas é um prazo padrão deles E quando a moto chegar Eu vou e efetuo o pagamento Restante da moto E aí faço a retirada Da mesma É isso mesmo, tio Chico Tanto o padrão A Como o padrão B Confere Eu confesso que o padrão B Eu bevei mais na normalidade Ou seja, porque eu já vim Em agências de carro Sobre isso Mas é o B A, perdão De pagar moto Quando apareceu o chassi Vá no sistema Da concessionária E tal Enfim, não sei, né Se é verdade ou não Não sei Confesso que eu fiquei Meio com o pé atrás Mas beleza E aí outra informação É só Pra falar dos preços Que aqui em Recife A Crosse Ela tá custando A Crosse S Tá custando R$ 17.200 A Crosse Z R$ 17.500 A Lander R$ 250 R$ 23.500 E a Feza R$ 250 R$ 21.900 Tá bom, tio Chico? Desculpa pelo áudio Beijo grande pra você Beijo grande pra todos Que este é o pior canal do YouTube Ricardo Você prestou a informação pública Serviço público de informação Pra galera Excelente seu comentário E sua dúvida, né Bom, vamos lá E obrigado pelas informações de preços Absurdos Ricardo Tem vantagem e desvantagem No modo A E no modo B Vamos começar no modo B O modo B é o modo mais padrão mesmo É o modo que todas as concessionárias E sua maioria Estão praticando Você paga Um calção De mil reais Você entra na fila Quando a moto chega Você paga Show? Qual é o problema do modo B? É que quando a moto chegar Se houver reajuste Você vai pagar o reajuste E aí, você ó Tá lascado Porque você só vai Só vai faturar a moto Quando ela chegar E aí Nesses 90 dias É exatamente o período Que as marcas estão aumentando Os preços De 90 em 90 dias É sério De 90 em 90 dias Eles estão aumentando o preço E aí Esse é o problema E 2022 Vai ser o ano mais louco Porque ano eleitoral Tretas e tretas O dólar oscilando Os investidores estrangeiros Vão botar dólar Vão tirar dólar Vão botar dólar Vai ficar tudo muito doido E isso impacta No planejamento Das marcas De aumentar o preço Botar o preço Eles sempre colocam Com um avanço De 3 meses Já imaginando No estouro ou não Do dólar Mas sempre pra cima Nunca pra baixo Então o modo B De venda Da concessionária É o padrãozão Você paga o calção E hoje a maioria Tá fazendo isso aí Paga o calção E aí você só Fatura a moto Quando ela chega O cara diz Ó chegou Vai faturar Você paga E aí você corre O risco De pagar a moto Já com o preço Reajustado Qual a garantia disso? Você vai pagar E receber a moto Pronto O A Ele tem vantagens E desvantagens Qual é a vantagem? Você fatura a moto Assim que sai O número do chassi Ela é sua Acabou Saiu na fábrica E geralmente é rápido Porque quando você Dá o valor Ou entra na fila No meio que você Deu o calção Paga os mil reais E assim que Saiu o chassi Da tua moto Ele fatura Já na hora Ou seja Você vai pagar O calção Trinta dias depois A tua moto Já tá Faturada Já tem o chassi Lá Atrelado A fatura Já sai a nota fiscal Você paga E você vai receber Essa moto Deus sabe Sei lá Daqui a mais Sessenta dias Ou mais Qual o problema Nisso? A demora A moto já tá paga Então Você pode receber Daqui a sessenta dias Daqui a mais Noventa dias E aí vem aquela Ansiedade Aquele comichão Normal De que eu já Paguei e não recebi E outro problema Que às vezes acontece Não tô dizendo que é Regra não Tá? Eu já vi relatos De pessoas que pagaram E aí a moto Teve um reajuste A concessionária Fala assim Vai ter que pagar Mais não sei quanto Porque tem reajuste Como assim? Já faturou a moto Eu já vi relato assim Tá? Não é regra Se já faturou Você já pagou É sua Não tem mais conversa Tá faturada Tá paga Mas existem relatos De pessoas que Faturada a moto Faturada Quando a moto chegou Teve o reajuste A concessionária Cobrou a diferença Você pagou Vamos lá A moto custou 10 Você pagou 10 E faturou Quando a moto chegou A concessionária fez Ó Você pagou 10 Mas agora a moto Tá 12 Você tem que pagar Mais 2 Mas como assim? Já faturei Tá faturado Fih Não vou pagar mais Por isso E aí entra Problemas Na justiça Tem gente Que aconteceu isso Aí quando a pessoa Foi lá Com o advogado Aí veio a notificação Extrajudicial Aí a concessionária Deu pra trás Isso é caô De concessionária Caô de concessionário Não é da fábrica É caô de concessionário Acontece Não é regra Mas tem concessionário Pilantra Que faz isso Não é a fábrica A fábrica não faz isso Isso é com o concessionário Acontece Eu não estou dizendo Que vai acontecer Com essa concessionária Mas já aconteceu Já tive relatos Aqui ao vivo De gente que Que aconteceu isso Inclusive com uma Uma inscrita minha Que comprou Uma CB500F Eu me lembro bem Dessa inscrita Ela comprou Uma CB500F Faturada Você vê Tem que concessionário Pilantra Que não é a maioria Obviamente Mas tem um gato pingado Outro que é pilantra Até dizer chega E aí Essa minha inscrita Ela comprou Uma CB500F Faturou Nesse esquema aí Que você falou Ela deu calção Faturou Saiu o chassi Atrelou o nome dela Faturou Ela pagou Pagou Adiantado Meses depois Ela recebeu A CB500F Quando chegou Recebeu não Quando chegou A CB500F Aí a concessionária Veio Ó Cliente Aumentou o preço Porque eles demoraram Para receber A moto aumentou Aí sabe o que a concessionária faz? Caô Esperto Porque ela já foi faturada Acabou Já foi faturada Mas ele quer ganhar o dinheiro A gordura Já foi faturado Já foi fabricado Então todos os custos envolvidos Naquele período que foi faturado Ela já pagou Mas simplesmente porque a moto aumentou Nesse período Nesse intervalo O concessionário quer ganhar A gordura Aí eles quiseram aplicar nessa cliente Aplicar mesmo Golpe Aplicar Nela E ela veio aqui Me passou Me mostrou tudo Documento A zoa toda E obviamente que eu não expus Mas ao vivo Ela fez aqui ao vivo Eu disse Entre em contato com o seu advogado E acione Aí ela foi Entrou em contato com o advogado Acionou Assim que o advogado mandou A notificação extrajudicial O concessionário Deu a moto pra ela Na hora Porque é BO Sabe que é BO Direito do consumidor É CAÔ Então vocês tem que estar Espertos nisso aí Tá Então Ricardo As duas formas São corretas As duas formas Funcionam Sendo que a forma A É melhor Porque você paga Adiantado E você não corre o risco De sofrer com essas Alterações de valor A cada três meses Que é mais ou menos O período que você vai receber a moto A desvantagem Que você vai ficar mais ansioso Porque você já pagou a moto E ela vai demorar Pra chegar E vai mesmo E pode ser Pode ser Não é regra Que o concessionário Tente aplicar um caô Quando você receber a moto Dizendo Ó Aumentou a moto Você vai ter que pagar Mais X E aí Isso é completamente ilegal É só você chamar Seu advogado E aí vai ser O quebra-pau Na justiça Se o concessionário Quiser peitar mesmo Você vai entrar Vai lá no juizado E vai ser um P no C Mas É seu direito E o outro é Dá o calção Paga quando a moto chegar E aí você corre o risco Do Sabor Do nosso mercado De aumentar A cada três meses Tá bom Ricardo Um beijo pra você E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto